e voltamos aqui na praça matriz especificamente na barraca da dona maria novidades olha tá chegando esse mês de julho a moçada gosta desse tipo de cordão aqui para pôr no pescoço venha para cá para barraca da dona maria aqui você encontra de tudo do artesanato a bijuterias travessas tiaras lacinhos para o cabelo venha para cá tudo isso você encontra aqui na barraca da dona maria na praça matriz de santo isabel do pará estamos esperando por você